Caríssimos amigos e irmãos, temos o dom, a graça, de vivermos mais um mês da Bíblia. É o 48º mês da Bíblia, desde que foi promulgado pela CNBB, celebramos em setembro, mês que nós comemoramos o dia de São Jerônimo, grande tradutor e comentarista da Bíblia, como mês da Bíblia. O tema continua com esses anos anteriores, para que nele nossos povos tenham vida. E neste ano, o lema, nós amamos porque primeiro Deus nos amou, na primeira carta de João, que é o livro da Bíblia que nós queremos aprofundar neste ano. A palavra de Deus que nós escutamos na liturgia da missa, todos os dias, especialmente aos domingos. A palavra de Deus que nós rezamos na liturgia das horas. A palavra de Deus que nós lemos pessoalmente na Léxia Divina. Leitura, meditação, oração, contemplação, ação. Para que essa palavra de Deus seja a luz para o nosso caminho. Seja aquela que transforma nossos corações. Nos faça aborrear as coisas do alto. Encontrar com o verbo, a palavra eterna que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, participe, aprofunde, busque ainda mais alimentar-se da palavra de Deus nesse mês da Bíblia, como já acontece todos os dias, para que a sua participação no mês da Bíblia faça com que cada vez mais, durante o ano, você viva buscando esse alimento na palavra do Senhor. Na escuta, na oração, na partilha e na ação. Viva intensamente esse mês da Bíblia e que Deus abençoe a todos.